Bom dia, amados irmãos da Benézia, os demais espectadores pelo YouTube, Facebook, outros lugares da internet. Aqui é o pastor André, pastor da Igreja Batista Regular da Benézia, em Rio São João, no estado do Maranhão, chegando mais uma vez com uma reflexão pela estrada. Hoje, quero começar citando uma frase que eu li num livro, o livro é de história, não fala especificamente da vida espiritual, porém, achei a frase muito interessante. Ele estava falando no contexto, o autor estava falando no contexto do Império Grego, da civilização grega, suas leis, sua democracia. Ele falou a seguinte frase, que a vigilância eterna é o preço de ordem, bem como de liberdade. Vou repetir, a vigilância eterna é o preço da ordem, bem como da liberdade. Eu achei interessante esta frase, levado para o contexto das nossas vidas espirituais. Esse conceito da vigilância é um conceito bastante bíblico. Nós temos, por exemplo, a primeira carta de Pedro, 5 e 8, onde o apóstolo Pedro nos exorta a sermos sóbrios, vigilantes, por quê? Porque nosso inimigo, o diabo, anda por ali como um leão, procurando nos devorar. Nossa vida espiritual é uma coisa séria, é uma coisa real, não é uma vida imaginária. E exige vigilância da nossa parte, exige esforço da nossa parte. Eu gostaria, rapidamente, de expor umas três áreas onde eu creio que a vigilância é necessária. A primeira área é a área doutrinária. É necessário, vou falar especificamente para pessoas que são líderes na igreja. Os líderes da nossa congregação Batista Regular Ebenezer, os demais líderes de igrejas que talvez estejam assistindo a esse vídeo. Eu não posso enfatizar, eu não posso exagerar a importância desta vigilância doutrinária. Hoje em dia, existe a filosofia, ah, não importa o que você crê, apenas ame Jesus. Isso parece tão legal, tão espiritual. Ah, só amar Jesus. O problema é que é muito fácil dizer, eu amo Jesus. Mas o próprio Jesus Cristo colocou condições. Se me amar, precisa guardar os meus mandamentos. Os que me amam, guardam os meus mandamentos. Se nós não estamos ensinando corretamente a palavra de Deus, não estamos ensinando corretamente como amar a Jesus. E quando nós começamos a deixar a doutrina de lado, e ah, vamos só juntar e amar Jesus, e todo mundo ficar num ciclo no meio, se abraçando, e esquecer o ensino sobre o ensino vigilante da palavra de Deus, começam a existir, a surgir consequências graves nas vidas reais das pessoas. Eu já perdi a conta de igrejas que eu vi na minha vida, eu não sou tão velho assim, mas na minha vida, igrejas que eu vi que deixaram de lado as doutrinas da fé, uma vez entregues aos apóstolos, deixaram um fiel ensino. E as consequências na vida das pessoas foram terríveis. Eu já conheço ao nível pessoal pessoas que cresceram na sã doutrina e depois foram largando, largando, largando. Não foram vigilantes, não foram sóbrios. E os resultados hoje são tristes. Então, irmãos, líderes da igreja, sejam vigilantes nessa questão de doutrina. Segundo lugar, eu quero falar com os pais que estão aqui. Principalmente os homens, pais de família. Sejam vigilantes contra sua família. Esta é também uma ordem que nós temos de Deus. O homem é o protetor da sua família. E nós pensamos nessa proteção. É, pronto, eu vou proteger. Se alguém quiser, se alguém tentar entrar na minha casa, invadir minha casa, aí eu vou proteger, eu vou estar aí. Tudo bem, ótimo. Isso faz parte. Porém, um ataque muito mais sutil, um ataque muito mais perigoso e muito mais presente na vida de todos nós. São as influências que acabam com as nossas famílias. Pais, vocês sabem o que os seus filhos estão assistindo na TV? Vocês sabem o que eles estão engolindo nos colégios? Vocês estão a par com o que está sendo transmitido, as mensagens que estão sendo transmitidas para os nossos filhos? Eu creio que é a nossa responsabilidade como pais ver essa questão. Sermos vigilantes. Combater com nossos filhos voltarem da escola com alguma filosofia mundana, alguma filosofia perigosa. E uso essa palavra perigosa assim, consciente. Porque filosofias têm consequências. Então, quando voltarem da escola com alguma filosofia antibíblica, perigosa, cabe a nós sentar e dizer, olha, a sua professora, o seu professor está enganado. Aqui o que diz a Bíblia. Precisamos estar sempre vigilantes, sempre presentes na vida dos nossos filhos e também das nossas esposas. Precisamos, homens, atentarmos para as necessidades das nossas esposas. Suas necessidades emocionais, suas necessidades físicas, suas necessidades na administração do seu lar. Precisamos estar presentes. É essencial que nós tenhamos consciência disso. Foi isso que nós prometemos fazer quando nós nos casamos. Precisamos levantar e realmente fazer isso. Por fim, eu já falei na vigilância doutrinária, eu já falei na vigilância da nossa família. E agora é para todos os crentes que sejamos vigilantes na questão da nossa santidade. Porque o inimigo está sempre lá para nos derrubar. E nada, mas nada causa mais estrago para a causa de Cristo do que o crente que perde o seu testemunho. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Mas o pecado estraga. Então que nossas vidas sejam caracterizadas como uma luta constante contra o pecado. com o crescimento em santidade. Que as pessoas do mundo, ao nosso ver, eles nunca vão ver uma pessoa perfeita. Mas que o mundo veja, então, pessoas que levam muito a sério esse negócio de santidade. Que buscam a santidade com tudo, custa o que custar. E que vivem vidas de integridade. Como a Bíblia fala, a luz do dia, não nas trevas. Irmãos, vamos vigilar. Desculpe, vamos vigiar. Pela nossa santidade. É isso que eu tenho a dizer hoje de manhã. Vai desculpando qualquer erro do português que saiu. Estou orando. Irmãos da Ibenésia, estou orando por todos nós nessa questão de vigiar, vigilância. Esteja orando por mim, no mesmo sentido. Que Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso. E até a próxima.